e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 50 cópias beleza pessoal quem puder deixar o like aí eu agradeço demais galera o like é de graça galera incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês para pegar esse item nesse mapa vou entrar e vou botar explicando e tamo no jogo galera aqui que a gente tem que fazer a gente vai clicar aqui em baixo e aqui nós vai ter que tá ganhando moedas dourada essa moeda aqui galera você tem que tá ganhando ela galera é uma só não você ganha muito mais que uma galera para você pegar o item aí beleza então você vai rodando aqui vai rodando até aparecer a moeda dourada aqui e cair aqui a moeda dourada ela apareceu aqui vocês viram aqui no cantinho mas não caiu para mim né galera mas é isso é vai depender da sorte você vai ficar rodando conseguiu as moedas douradas você vai clicar aqui quantas moedas cinco moedas dourada para ganhar o item novo aqui galera juntou cinco moedas clicar aqui reivindica o item tem outros itens aqui também que dá para pegar ó aí ó tem uns itens aqui até lá embaixo tem vários itens aí mas esse aí que eu trouxe é o novo que acabou de chegar beleza galera então é isso todos os links estão na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau